E as novidades não param aqui na Rojo Car Multimarcas, olha o que acabou de chegar Onix Plus 1.0 Turbo, modelo Premier 2, 2023, o carro está impecável, estado de 0KM Já possui as rodas novas, sensor dianteiro e traseiro, o carro está com 4.500km Olha o acabamento dos bancos Som, ar-condicionado, carregador por indução, automático, volante multifuncional Chave presencial, periciado aprovado 100% O carro está impecável Rodolfo, meu amigo, aonde encontro esse lindo Onix Plus 2023 Com apenas 4.500km Corre pra cá, meu amigo, Rojo Car Multimarcas Estamos no Auto Shopping Global Me chama no Zap 11-44-79-79-79 Vem!